O caso é matur da carreta ambulância, não acontece domingo, não acontece mais ou menos do que se acalou, agora é o Timor-Leste, mas também tem que ter intervenção com a polícia. O comandante do município dele é o superintendente, Sefe Henrique da Costa, o jornalista Cira e o Caicoli dele. Tempo de tempo, mais ou menos, é o que está acontecendo. O equipamento saudense, a comunidade que se suspeita com a Covid-19 e a área de matemática, Então, a gente tem que fazer a comunidade de Balu. Então, a gente tem que fazer patrolias, a gente tem que fazer a patrolias, e a gente apoiar a parte da Unidade Especial da Polícia, e conseguir dispersar a gente, e a gente tem que fazer a gente. Então, a gente tem que fazer a captura a gente. A gente tem que fazer o recurso de seus movimentos, e a gente tem que fazer com as pessoas que sentem a comunidade, e a gente tem que fazer a comunidade. E a gente tem que fazer as pessoas. A gente tem que fazer as pessoas que estão sendo movidas, e também tem que fazer as pessoas que estão em casamento, ou, depois, vai à quarentena. E temos isso para a parte da saúde, que não se sentem ameaçados, a gente vai dar serviço, se ela tem que comunicar mais a parte do PNTL antes, para todos, e a equipe acompanha. O seu acontecimento é que a polícia aconselha captura suspeito, mas bem, o comandante garante do tempo, por uma, se captura criminoso ou de processo de dala legal. Antes, membro do Parlamento Nacional, a tomou-se na alimentação e a comunidade de Balon, nem bem, mas tudo a equipa de saúde ou carreta ambulância, ou em ir a ser a batula paciente com Covid-19 e a capital dele. Napoleão Silver, Clementino Maia, Xemén.